olá meus amigos do canal vida de pescador contos e encantos eu já dei uma aula uma dica com relação a caqueiras né como se aproveitar suas caqueiras e transformá-las em pequenos tanques né lagos então hoje estou mostrando aqui as plantas né aqui água a pé baronesa né todas aqui tem peixes olha que planta vamos pra outra caqueira aqui alface d'água uma pasta show de bola outro recipiente aqui ó também olha essa flor vitória regia fantástica 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 essa planta aí pra vocês aqui flor temos também aqui tronco tijolos telha tudo aqui também todos com peixe né sendo que aqui é uma bacia os demais são caqueiras né nós temos a samambaia entre outros show de bola pra vocês então rode a vinheta dando sequência e pra vocês mostrando as caqueiras com nossas plantas boa parte de superfície vamos mostrar mais outra caqueira água a pé alface e ali alguns filhotes filhotes e adultos fica muito bonito gente você transformar uma caqueira né e aqui nós temos também olha só que cena um inseto e uma abelha aproveitando aí tomando um pouco de água que show olha aí fantástico aí pra vocês que cena show de bola foi embora outra caqueira outra caqueira pra vocês alface d'água temos também batata né batata doce dei aula também com relação fica muito bonito suas raízes olha aí e os peixes 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 e peixes e peixes fica muito bonito aí olha a vida que dá aí tem golpe plate espada guaru então é isso gente boa pra vocês transforma em uma caqueira em uma pequena lago né show de bola daqui a pouco eu volto e finalizando pra vocês aproveitando aqui as caqueiras né transformando-as em um pequeno lago né o show de bola que fica você coloca plantas tijolos troncos peixes dá uma vida gente uma vida incrível né se você tiver uma caqueira lá no cantinho que não esteja utilizando com plantas terrestres coloque transforma em um recipiente aí pra colocar plantas aquáticas né e peixes colocar crustáceo também ampulária e camarões show de bola então aqui André Leão do canal vida de pescador pontos e encantos agradeço a você meu amigo e minha amiga adeus e até a próxima se Deus quiser tchau valeu